Bebo menino, cachorro e doido, não pode me ver Bebo menino, cachorro e doido, não pode me ver Bebo menino, cachorro e doido, não pode me ver Bebo menino, cachorro e doido, não pode me ver Uh, eu quero pingar com limão Uh, eu quero pingar com limão Eu não sou cachorro não Tá todo mundo todo Opa! 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 Bebe menino, cachorro doido Não pode me ver 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 Eu quero pigar com limão Eu quero pigar com limão Eu vi um menino correndo Eu não sou cachorro, não Eu vi um menino correndo Eu não sou cachorro, não Tá todo mundo doido Tá todo mundo doido Tá todo mundo doido Oba! Tá todo mundo doido Oba! Tá todo mundo doido Oba! Tá todo mundo doido Oba!